Olá pessoal, sou o professor Matheus Seco, estamos aqui para mais um vídeo de álgebra do pote nível 2. E agora a gente vai fazer um exercício extremamente interessante. O exercício é o seguinte, ele dá uma sequência xn, onde o primeiro termo x1 é igual a zero, e cada termo, o xn mais 1, é igual a 5 vezes o anterior, 5 vezes xn, mais a raiz quadrada de 24xn² mais 1. Essa relação é válida para todo n maior ou igual a 1. E aí o que o problema está querendo, o que a gente faça é provar que o xn é um número inteiro e também encontrar o termo geral do xn. Muito bem, então nada disso que o problema está pedindo é óbvio de como deve ser feito, porque essa sequência aqui, a recorrência dela, ela não se encaixa em nenhum tipo de recorrência que a gente já viu até agora. Então o que a gente vai fazer provavelmente, o que a gente vai precisar, é efetuar alguns truquezinhos, tem que mexer um pouquinho até chegar em alguma situação que a gente esteja mais confortável. Muito bem, uma coisa que eu acho que é interessante a gente fazer, talvez para começar aqui a brincadeira, é calcular alguns termos iniciais e ver mesmo que vai ser sempre inteiro, que é um fato bem curioso. Eu estou colocando uma raiz quadrada aqui, então na verdade eu estou dizendo que para isso aqui ser sempre um inteiro, para o xn ser sempre um inteiro, eu estou dizendo que 24xn² mais 1 é sempre um quadrado perfeito, isso é bem interessante. Está legal? Muito bem, então vamos calcular aqui em cima alguns termos iniciais da sequência. O x1 é zero. O x2 já vai ser o quê? O x2 vai ser 5 vezes zero, vai dar zero. Vou botar zero aqui dentro, vai dar raiz de 1. O x2 vai ser 1, o x2 foi fácil de calcular ainda. Agora o x3 já vai ser o quê? O x3 já vai ser 5 mais raiz de 25, já vai ser 10. Já começou a crescer, o x3 já vai dar 10. Vamos ver só o x4 aqui para terminar esses termos iniciais. O x4 já vai ser 50 mais o quê? Mais raiz de 2.401. Quanto é que dá raiz de 2.401? Raiz de 2.401 é 49. Então ele vai dar 50 mais 49, ele vai dar 99. E aí a partir daí já vai ficar bem grandinho para a gente continuar calculando aqui na mão. Então esses quatro primeiros termos que a gente achou de fato deram inteiros. Um negócio bem curioso. E a gente percebeu que a sequência está crescendo bem rápido. No quarto termo ela já está em 99. Então o que a gente vai fazer aqui? A ideia que eu acho que é uma ideia razoavelmente natural é que a gente vai jogar esse 5xn para cá e vai tentar elevar as coisas ao quadrado para poder tirar essa raiz quadrada. Então vamos fazer isso aqui. Jogo o 5xn para o outro lado e eleva tudo isso ao quadrado. Então quando eu elevo ao quadrado eu sumo com a minha raiz quadrada. Muito bem. E aí o que eu vou ter adiante? Eu vou ter que efetuar essa conta aqui. E aí eu já reparo que eu tenho um 25xn ao quadrado aqui aparecendo que com esse 24xn ao quadrado ele vai ficar simplesmente xn ao quadrado. Então eu já posso perceber que quando eu faço a conta vai ficar xn mais 1 ao quadrado menos 10xn mais 1xn mais xn ao quadrado isso aqui é igual a 1. Agora o que está acontecendo é que esse 1 está atrapalhando um pouquinho a gente. Esse 1 ele é um incômodo. Então a gente vai tentar tirar esse 1. Como é que a gente vai tentar tirar esse 1? A ideia para tirar esse 1 é pegar essa equação que acabou de ser escrita e trocar o n por n mais 1. Então quando eu troco o n por n mais 1 eu fico com xn mais 2 ao quadrado menos 10xn mais 2xn mais 2xn mais 1 mais xn mais 1 ao quadrado tudo isso igual a 1. Muito bem. E o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora é que eu vou subtrair uma equação da outra. Então vamos chamar isso aqui de equação 1 e vamos chamar isso aqui de equação 2. Então o que a gente vai fazer é fazer a equação 2 menos a equação 1. Muito bem. Então se eu fizer a equação 2 menos a equação 1 eu vou ficar com o seguinte. eu vou ficar com xn mais 2 ao quadrado menos xn ao quadrado menos 10xn mais 2xn mais 1 mais 10xn mais 1xn isso aqui é igual a 0. E aí se você observar bem a gente consegue ver que dá para fatorar. Então vamos pegar aqui os dois primeiros e a gente faz uma diferença de quadrados. Então é o produto da soma pela diferença. E nesses dois últimos eu tenho esse 10xn mais 1 que aparece nos dois. Então eu vou colocar menos 10 eu vou colocar menos 10xn mais 1 em evidência e eu vou ficar com xn mais 2 menos xn. Isso aqui tudo igual a 0. E aí por que isso aqui ficou bom? Porque esse xn mais 2 menos xn ele está aparecendo nos dois termos. Então se ele não for 0 se ele for diferente de 0 eu posso cortar. E por que ele é diferente de 0? Porque a sequência original se você olhar para a fórmula dela que é xn mais 1 igual a 5xn mais uma raiz essa sequência ela é crescente. A cada passo eu estou aumentando os números. Então se ela é uma sequência crescente eu jamais vou poder ter xn mais 2 igual a xn. Então isso aqui é diferente de 0. Eu posso cortar. E aí eu fico com a seguinte relação agora muito mais interessante. eu fico com xn mais 2 menos 10 xn mais 1 mais xn isso aqui tudo igual a 0. E além disso eu sei que o primeiro termo x1 é igual a 0 e eu sei que o segundo termo x2 é igual a 1. Legal? Muito bem. Então o que vai acontecer? Agora verificar que o xn é sempre um número inteiro ficou fácil por indução. Porque por exemplo os dois primeiros já são inteiros. Supondo que xn e xn mais 1 são inteiros se eu jogo por outro lado o xn mais 2 é 10 vezes 1 inteiro menos 1 inteiro. Isso só pode dar 1 inteiro. Então por indução por uma indução por indução é fácil ver agora não antes mas agora é fácil provar que xn é sempre um número inteiro. E resolver encontrar a fórmula o termo geral da sequência xn resolver agora também ficou simples dado que a gente tem o teorema. Então o que a gente vai fazer? A equação característica vai ser o que? Vai ser x² menos 10x mais 1 igual a 0. Essa equação característica o delta dela dá 100 menos 4 que é 96 raiz de 96 é o que? É 4 raiz de 6. Então as duas raízes dessa equação são 5 mais 2 raiz de 6 e 5 menos 2 raiz de 6. Então eu consigo concluir aqui o seguinte eu consigo concluir que o xn ele é igual a uma constante alfa vezes 5 mais 2 raiz de 6 elevado a n mais uma constante beta vezes 5 menos 2 raiz de 6 elevado a n Muito bem Então o que vai acontecer aqui? Eu sei que o x1 é 0 e sei que o x2 é igual a 1 Então a gente vai ter que resolver o sisteminha aqui agora Então vamos lá Para n igual a 1 eu vou ficar com alfa vezes 5 mais 2 raiz de 6 mais beta vezes 5 menos 2 raiz de 6 isso aqui é igual a 0 E para n igual a 2 eu vou ficar com alfa que multiplica 5 mais 2 raiz de 6 ao quadrado mais beta que multiplica 5 menos 2 raiz de 6 ao quadrado isso aqui é igual a 1 Se você resolver esse sistema você vai achar o alfa e você vai achar o beta É fácil resolver esse sistema só vai ser um pouquinho trabalhoso e aí a partir do momento que você acha o alfa e você acha o beta você substitui na fórmula aqui do xn para você poder encontrar o termo geral do xn E aí para a gente finalizar uma observação interessante é que nós provamos que cada termo é um inteiro mas se você olhar para essa fórmula aqui se você não conhece essa teoria de relação de recorrência só de olhar para a fórmula depois que você encontrasse o alfa e o beta não é imediato assim do tipo olhou e viu que o xn vai ser um inteiro você teria que fazer uma aplicação de binômio de Newton provavelmente para fazer algo do tipo então é interessante que uma sequência cujos termos sejam todos inteiros seja dada por uma por uma fórmula desse tipo que tem raiz de 6 aqui por exemplo que é um número irracional legal então esse é um problema bem bacana um problema difícil aquela ideia de elevar o quadrado talvez seja natural mas acho que o segundo passo depois que é trocar o n por n mais 1 que é a chave que realmente destrava o problema isso não é tão fácil de se pensar se você nunca nunca viu tá legal então espero que tenham gostado dessa ideia e até o próximo vídeo tchau tchau